Se você é infoprodutor que vende e-book para fora do Brasil, nesse vídeo eu vou responder uma dúvida que recebemos com frequência. Quanto eu pago de imposto vendendo e-book para o exterior? Meu nome é Renan e faço parte do time da Caltech, uma empresa de contabilidade digital especializada em infoprodutores que atende todo o Brasil. Acompanhe esse vídeo até o final que eu vou responder essa dúvida de forma simples e rápida. A venda de e-book para o exterior vem crescendo cada vez mais nos últimos meses. Digo isso até pela procura e pela quantidade de clientes infoprodutores que abrimos no CNPJ nos últimos meses para regularizar essa venda. Até porque, como sabemos, trabalhar com pessoa jurídica, o imposto é mais barato que trabalhar com pessoa física. E quando se trata de venda de e-book na pessoa jurídica, o imposto é ainda mais barato porque a sua empresa fica isenta de pagar impostos federais com PIS e COFINS e imposto municipal, que é o ISS. E o valor de imposto que você irá pagar vai depender de qual tributação na sua empresa está. Onde temos a opção do MEI, Simples Nacional e o lucro presumido. Iniciando com o MEI, que hoje é a forma mais simples e rápida de ter o CNPJ, você paga o imposto fixo por volta de R$ 70 mensalmente. Porém, o MEI, no momento da gravação, só pode faturar até R$ 81 mil anual. E pela nossa experiência, atendemos vocês, infoprodutores, esse faturamento vai ser pouco. Porque vendendo para o exterior, você vai receber em dólar ou euro, a depender do país, e a escala da sua empresa acontece muito rápido. Em questão de meses, você já ultrapassa esse faturamento. Então, o MEI, empreendedor individual, não é o mais indicado para você. A outra opção é o Simples Nacional, onde sua empresa se encaixa no anexo 1, que é de comércio. E um ponto importante é que, por mais que o e-book é um arquivo digital, para a questão de tributação, ele é considerado um produto. Até por isso, a nota fiscal é de venda e não de serviço. E o seu imposto na tributação do Simples Nacional inicia em 2,02% e inicial para um faturamento de até 180 mil nos últimos 12 meses, que dá a média de 15 mil por mês. Vale lembrar que o imposto no Simples Nacional não é fixo e sim progressivo. Isso quer dizer, quanto mais a empresa fatura, maior será o imposto. Porém, conforme aumenta as vendas, a tributação do Simples Nacional pode deixar de ser uma opção interessante. E a partir desse momento, o lucro presumido pode ser a melhor opção. Mas antes de explicar sobre o lucro presumido, se esse vídeo está te ajudando de alguma maneira, você também pode nos ajudar. Se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e deixe seu like. Então, voltando ao nosso assunto, pessoal, diferentemente do Simples Nacional, onde o imposto é variável, no lucro presumido, ele é fixo. E para quem vende e-book para fora do Brasil, a porcentagem de imposto é interessante por conta das isenções. Então, nessa tributação, você paga 2,28% de imposto. No entanto, um ponto que você precisa se atentar é que no lucro presumido você paga o INSS patronal sobre o seu prolabore e, a depender do seu faturamento, um adicional de imposto de renda. Por isso, é muito importante contar com a contabilidade que entenda o seu negócio para que seja feito um bom planejamento tributário para a sua empresa. E, pessoal, lembrando que aqui trouxe os impostos apenas para quem vende e-book para o exterior. Se você vende um produto de e-book e curso para o Brasil, a tributação é completamente diferente. Temos um vídeo em nosso canal, onde explicamos com detalhes quanto o produtor paga na venda de e-book no Brasil. Vou deixar aqui no card e na descrição do vídeo para você. Não deixe de conferir que eu tenho certeza que esse vídeo também irá te ajudar. E se você quiser que fazemos um cálculo sem compromisso para verificar qual dos tributos é mais vantajoso para o seu negócio, basta chamar nosso time nos contatos que vou deixar aí na descrição. Bom, pessoal, aqui trouxe uma visão para você entender qual a média de imposto que paga ao vender e-book para o exterior. Mas todos os cálculos e o planejamento, quem vai fazer, caso seja nosso cliente, é o nosso time de especialistas aqui da Contec. Somos especializados em infoprodutores e hoje temos centenas de clientes que vendem para o exterior. Então entendemos cada detalhe do seu negócio. Nosso time vai escolher qual a melhor tributação para pagar menos imposto dentro da lei. E um dos diferenciais é que o seu atendimento é 100% humanizado pelo WhatsApp e por reuniões online. Além disso, você pode abrir sua empresa em nossa sede virtual sem custos adicionais. Vou deixar nosso contato na descrição do vídeo. Espero que tenha gostado desse vídeo e se tiver qualquer dúvida ou sugestão de conteúdo, basta deixar nos comentários. E se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse conteúdo e dê seu like.